Hong Kong não teve uma grande notícia nesta quinta-feira no campo econômico. É que a agência de classificação de risco MUDES reduziu a nota de crédito da região administrativa chinesa. De acordo com o comunicado da agência, o corte reflete que as tendências de crédito na China terão impacto no perfil de crédito de Hong Kong pelos estreitos vínculos econômicos, financeiros e políticos com Pequim. A MUDES reduziu a nota de Hong Kong de AA1 para AA2, mas modificou a perspectiva de negativa para estável. A decisão foi anunciada um dia depois de a agência ter informado um corte da nota da China de AA3 para AA1 com a menção de temores sobre a dívida. O Ministério Chinês das Finanças criticou o anúncio da MUDES e acusou a agência de ter utilizado um método inapropriado para medir os riscos, com uma avaliação excessiva das dificuldades que enfrenta a economia chinesa.